O que é o Elimination Chamber? Corbin e Sami Zayn num Fatal 4-Way Match para determinar quem é que irá com vantagem para dentro do Elimination Chamber Match. Bem, mas parece que vamos ter aqui uma visita do vencedor do 30-Man Royal Rumble Match. Uma superstar do SmackDown que decide fazer aqui uma visita ao Raw. E o que é que será que AJ Styles tem para dizer esta noite? Esta é uma surpresa que não estávamos nada à espera, eu diria. AJ Styles que já escolheu lutar pelo título da WWE e manter-se no SmackDown. Neste momento luta contra The Fiend. As coisas podem mudar no Elimination Chamber Match no combate contra o Finn Balor. Senhoras e senhores, muito boa noite. E para mim é muito estranho estar a dizer isto, mas... Bem-vindos ao Monday Night Raw. E ora bem, muitos de vocês devem estar a perguntar porque é que eu decidi vir aqui a este show que nem sequer é meu. E não, antes que todos vocês te comecem a perguntar, será que ele decidiu afinal lutar pelo título universal aqui no Monday Night Raw e desistir do título da WWE no SmackDown? Não, nada disso. Eu ainda irei atrás do título, do primeiro título mundial que eu conquistei na minha carreira e eu quero reconquistá-lo novamente na Wrestlemania. Isso não quer dizer, no entanto, que apesar de eu não querer lutar pelo título universal, eu não tenha alguns unfinished decisions com o campeão universal. E porque muitos de vocês ficaram desiludidos por não haver um último combate entre AJ Styles e Daniel Bryan na Wrestlemania, eu decidi dar-vos o combate um bocadinho mais cedo. E já que no Elimination Chamber é terreno neutro entre marcas, então eu desafio Daniel Bryan para um combate sem ser pelo título no Elimination Chamber, um último capítulo entre Styles e Bryan. O que é que tens a dizer, Bryan? Deixo aqui o desafio. Antes que tu abandones a WWE e antes que nós não nos possamos encontrar nunca mais num ringue da WWE. Esta é, sem dúvida, uma das superstars com as mais respeito e com quem eu gostaria de ter um último combate no Elimination Chamber. E bem, senhoras e senhores, o vencedor do 30-man Royal no match, AJ Styles, a vir do SmackDown ao Raw, fazer uma pequena visita e a comportar-se como um verdadeiro gentleman e a vir à casa do campeão universal e desafiá-lo para um combate no Elimination Chamber. A questão é, será que Bryan aceitará este combate intermarcas? Vamos ficar a descobrir, então. Esperemos nós nos próximos tempos. E esperemos que Bryan não demore mesmo, de facto, muito tempo a responder, até porque, enfim, o Elimination Chamber acontece já no próximo domingo, dia 8 de janeiro, aqui no canal dos WF Games, para começar o novo ano em beleza. No primeiro domingo, digamos assim, sem ser o ano novo de 2023. E nessa noite, então, iremos ter, possivelmente, o último embate entre Styles e Bryan, sem ser pelo título universal em linha. Será algo muito interessante, sem dúvida. Renascer a grande rivalidade que os dois tiveram aqui há dois anos atrás no SmackDown, pelo título dos Estados Unidos, que andou um bocadinho back and forth entre os dois. Seria muito interessante voltar a vê-los. Vamos ver agora se o campeão universal está disponível para esse combate. Mas, enfim, o que nós sabemos é que no Elimination Chamber Pay-Per-View, neste domingo, dia 8 de janeiro, iremos ter outros combates. Não será o combate pelo título de equipas do Raw ainda. Ainda iremos descobrir quando é que isso acontecerá. Mas sabemos que, neste momento, os AOP têm esse combate garantido, depois de terem qualificado algumas semanas atrás contra os novos campeões DIY. E, esta noite, os DIY Johnny Gargano e Tommaso Ciampa lutam contra Angelo Dawkins e Montez Ford dos Street Profits. E vai ser uma vitória para os DIY com Tommaso Ciampa a apanhar Angelo Dawkins com o Fairytale Ending numa grande, grande vitória aqui no Raw, enquanto que deixam uma mensagem aos seus desafiadores dos AOP. Samoa Joe, Mr. Money in the Bank, ainda à procura do momento certo para fazer o cash-in do seu contrato pelo título universal a qualquer momento, a qualquer altura. Hoje luta contra um clássico rival dos seus tempos, quando lutavam pelo título intercontinental Akira Tazawa. E vai ser uma vitória fácil para Joe, que continua assim de forma extraordinária a sua Road to WrestleMania. Mas vamos agora para o primeiro combate a ser exibido esta noite, senhoras e senhores, e é entre o campeão dos Estados Unidos, Braun Strowman, e um homem que está verdadeiramente perdido na Road to WrestleMania, e que não tem um rumo ainda. Nós sabemos que ele teve alguns problemas contra Baron Corbin, onde mostrou ali alguma reaproximação ao seu antigo amigo barra rival Sami Zayn. Mas Owens ficou de fora do Elimination Chamber Match para a qualificação para o título universal deste domingo para a WrestleMania. Mas esta noite ele quer um pedaço do campeão dos Estados Unidos, Braun Strowman. E Strowman, por outro lado, prepara-se para o combate no pay-per-view contra Lars Sullivan, um combate de titãs que muitos esperamos. Strowman e Owens é já a seguir, então, no Monday Night Raw. E aí vem ele, senhoras e senhores, o Monster Among Men. Braun Strowman. Braun Strowman quer deixar uma mensagem esta noite para Lars Sullivan, ele que tem sido bastante dominante como campeão desde o outono passado. E atenção, Kevin Owens. Kevin Owens aqui a tentar apanhar Braun Strowman pelas costas. Podemos estar aqui a ver uma nova faceta de Kevin Owens. Mas Kevin Owens fica ali à espera, simplesmente. Braun Strowman vai vir para o meio do ringue. E Kevin Owens, porquê é que ele está ali à espera? E atenção, Kevin Owens vai vir a correr para dentro do ringue. E atenção, Kevin Owens a atacar Strowman antes do combate começar. E Owens aqui a mostrar um lado mais agressivo. O que é que terá acontecido a Owens? Ele provavelmente nada, nada contente de, enfim, de ter sido uma carreira de altos e baixos neste seu regresso ao Raw nesta temporada. E aqui a mostrar um lado mais agressivo esta noite. Deixar uma mensagem para a Wrestlemania, ao nosso general manager do Raw, Edge, que nós sabemos que neste momento está, enfim, suspenso por uma lesão causada por Batista aqui há algumas semanas atrás do Raw. A Triple H é agora o nosso general manager interino, digamos assim. E atenção, Kevin Owens a atacar Strowman. E eu penso que este combate não vai ser oficializado. Penso que não. E o que vai acontecer é que simplesmente Owens deixa aqui uma mensagem e o árbitro vai ter que simplesmente impedir que este combate aconteça porque o campeão dos Estados Unidos não está em condições para competir esta noite. E Owens a deixar uma mensagem, então, a Braun Strowman. E enfim, isto foi um momento um bocadinho estranho, sem dúvida alguma. Com Owens aqui a mostrar um lado um pouco mais agressivo daquilo que estamos habituados a ver. Talvez o acumular alguma frustração. Lars Sullivan deve estar bastante contente com este beatdown que o Price Fighter administrou em Braun Strowman para este domingo. Mas vamos lá ver. A Road to Wrestlemania continua a ser construída no Monday Night Raw e vários superstars continuam a tentar competir por serem vistas pelo nosso general manager interino Triple H e é o caso de Dana Brooke e Amber Moon que estão também sem qualquer tipo de direção para a Wrestlemania. Amber Moon que deve estar particularmente frustrada até porque ela a temporada passada defendeu o título feminino do SmackDown na Wrestlemania contra Asuka num grande, grande combate entre as duas. Mas esta noite não há navio à vista para Moon e este ano não é o caso. Mas Moon, esta noite arranca aqui uma vitória a Dana Brooke rapidamente com o perigosíssimo Eclipse e também quem costuma ter um lugar na Wrestlemania é The Miz mas desde que ele veio para o Raw nesta temporada tal como Amber Moon as coisas não têm ocorrido no maior feição o ano passado ele foi enfrentar John Cena e derrotá-lo no Show of Shows esta noite The Miz procura continuar a construir momentum para um potencial combate na Wrestlemania que não é garantido e luta aqui contra Ali e vai ser uma vitória para The Miz com um Skullcrush final e depois de distrair Ali com obviamente a sua mulher Maryse lá de fora do ring como é a sua arma secreta costumeira. E no Elimination Chamber Pay-Per-View neste próximo domingo dia 8 de janeiro não perdendo o canal Joralef Games irão haver dois combates bem, bem importantes e esses combates serão entre por um lado Nikki Bella e Shayna Baszler o último encontro derradeiro encontro pelo título feminino do Raw elas que têm vindo a encontrar-se uma rivalidade contínua desde o TLC aqui há quase dois meses atrás quando Bella retirou o título a Baszler mas Baszler recuperou o título no Royal Rumble Pay-Per-View e nós sabemos que Lita venceu o 30-man Royal Rumble 30-woman Royal Rumble Match perdão e garantiu uma oportunidade pelo título feminino do Raw pela sua escolha na Wrestlemania e como Edge na altura queria decidir e Triple H por isso se manteve a ideia terá que ser um combate um para um porque é isso que ela mereceu ao ganhar o 30-woman Royal Rumble Match por isso terá que ser ou Bella ou Baszler por isso quem vencer no domingo sairá de lá como campeã e a perdoadora não poderá desafiar pelo título até ao fim da temporada assim será e mais Brie Bella está banida do ringside para o combate ser completamente um para um no meio do ring entre Nikki e Shayna esta noite elas aliam-se aqui a outras personalidades que irão ter também o seu combate também um terceiro combate no Elimination Chamber Pay-Per-View neste caso a equipa cada vez mais turbulenta internamente Becky Lynch e Ronda Rousey que tentam recuperar os títulos a Asuka e Kairi Zayn e por isso esta noite temos aqui um 8 Women Tag Team Match em grande por um lado então as campeãs de equipas Asuka e Kairi Zayn e as Bella Twins e do outro temos então Becky Lynch Ronda Rousey Shayna Baszler e Lacey Evans que tem também vindo a ser uma aliada de Baszler depois da rivalidade do último outono bastante dura entre as duas as duas acabaram por se tornar aqui com parças digamos assim nas segundas-feiras à noite de alguma maneira vai ser uma vitória esta noite aqui para Baszler a campeã que vai então fazer aqui o tap out a Brie Bella com o perigosíssimo Camorra Lock e assim deixa uma vitória decisiva vamos agora para o main event desta noite e o main event desta noite envolve 4 dos 6 superstars que irão estar dentro do Elimination Chamber match masculino do lado do Money Night Raw neste próximo domingo dia 8 de janeiro não perdendo o canal dos WF Games os outros dois são Batista e Brock Lesnar que por razões obviamente não estão esta noite aqui no Raw por serem part-timers e não competirem a não ser em pay-per-views mas esta noite temos aqui 4 regulars digamos assim Sami Zayn Matt Riddle Baron Corbin e Bobby Lashley o vencedor deste Fatal 4-Way match garante que irá entrar em lugar número 1 no Elimination Chamber match ou melhor entra no último lugar do Elimination Chamber match assim é que é tendo a maior vantagem e o perdedor entra mesmo em primeiro lugar portanto o perdedor ou seja quem sofrer o pin por isso é tudo ou nada esta noite aqui no neste Fatal 4-Way match para decidir então o primeiro e último a entrar no Elimination Chamber match deste domingo e é já a seguir no main event do Money Night Raw no Go Home Show do Elimination Chamber e para começar senhores aqui vem alguém que está bastante contente e que tem algum momentum para este combate Matt Riddle que a semana passada enfrentou Bobby Lashley pela segunda vez desta vez dentro de um Steel Cage Match garantindo então a vitória contra ele escapando da jaula eles que já há duas semanas tinham encontrado sem sucesso um combate que acabou com um double count out com uma rixa entre os dois fora do ring e por outro lado Bobby Lashley é um homem que não estará certamente nada contente esta noite Matt Riddle no entanto com toda uma meta-me do mundo e aposto que muitos fãs adorariam ver o Original Bro a lutar contra Daniel Bryan no Show of Shows com Riddle e que maneira que seria terminar a carreira para Riddle ou terminar esta temporada depois de ter sido a primeira em que ele veio para o Money Night Raw tem sido sempre a subir para Riddle e para quem tem vindo a ser a subir ultimamente também é este homem Baron Corbin que ultimamente tem vindo a subir bastante nas luzes da Rivalda coincidiu um bocadinho com a entrada de Triple H como General Manager Interim do Money Night Raw por isso pergunto-me se há aqui algumas promessas feitas pela autoridade da WWE a uma Superstar tão odiada como Baron Corbin não me surpreenderia nada mas eu diria que Baron Corbin é sem dúvida um wildcard no Elimination Chamber match ele que é o inaugural campeão dos Estados Unidos Baron Corbin nos seus tempos do Smackdown o Raw não lhe tem sorrido muito mas como eu tenho dito ao longo do fim desta temporada Corbin tem conseguido chegar um pouco mais acima e aqui está alguém que os fãs da dúvida adoram o underdog from underground Sammy Zane outro homem que ultimamente tem vindo a mostrar também o seu potencial sobretudo contra Baron Corbin que os dois tem vindo a desenvolver uma rivalidade um pouco pessoal ao longo das últimas semanas aqui no Raw desde que se encontraram no Royal Rumble match e como eu disse Zane e Owens a mostrarem alguma aproximação entre os dois ultimamente apesar de que Owens um pouco um homem um pouco mais frustrado ultimamente mas habemos de compreender um pouco Owens porque de facto não tem sido fácil para quem saiu da Wrestlemania da temporada passada como campeão indesputado primeiro de sempre da história do Universal World History e esta temporada as coisas não correram tão bem mas ter largado a sua frustração numa Superstar tão odiada como Braun Strowman penso que não será algo que os fãs tenham testado assim tanto e aqui vem certamente um dos favoritos para ganhar o Elimination Chamber match Bobby Lashley um homem que tem muito historial com Daniel Bryan particularmente tudo começou no Summer Slam em 2021 quando Lashley aceitou um Open Challenge pelo título intercontinental então de Daniel Bryan mas submeteu nessa noite a Bryan e no verão passado os dois homens voltaram a ter um combate aqui no Monday Night Raw e mais uma vez Lashley submeteu a Bryan e desta vez valeu-lhe uma lesão uma lesão que o manteve meio ano afastado do ring ele que regressou no Royal Rumble Match no mês passado como entrada número 30 muitos pensavam nessa noite que ele poderia bem vir a ganhar o Royal Rumble Match mas a honra acabou por ir para AJ Siles que vimos mais cedo esta noite Daniel Bryan ainda não aceitou o desafio ou não deu mensagem pelo menos sinais de aceitar o desafio de Siles para o Elimination Chamber mas sem dúvida que seria uma última grande adição à card que já está bastante bastante cheinha e por falar nisso a card é composta da seguinte maneira aqui do lado do Monday Night Raw iremos ter então a não perder Braun Strowman a lutar contra Lars Sullivan um classe de titãs pelo título dos Estados Unidos do primeiro depois então Shayna Baszler defende o título feminino do Raw no combate de última chance contra Nikki Bella com Brie Bella afastada do ringside e depois então teremos o 1 de 2 Elimination Chamber Matches exclusivo masculino estes 4 homens que estão no ring neste momento Bobby Lashley Matt Riddle Baron Corbin Sami Zayn e também ainda Batista e Brock Lesnar participar nesse combate o vencedor tem uma oportunidade de um título universal de Daniel Bryan na Wrestlemania e depois do lado do Smackdown também nos espera uma grande card sem dúvida alguma temos o título de equipas do Smackdown numa rivalidade crescente entre os The Bar apoiados pelo campeão intercontinental Drew McIntyre contra os Usos acompanhados pelos seus irmãos da Bloodline Roman Reigns e campeões obviamente de equipas do Smackdown depois ainda teremos a não perder o combate pelo título feminino do Smackdown um triple threat Naomi finalmente tem a sua oportunidade contra a ex-campeã Charlotte Flair e a campeã pela segunda vez Mickie James depois então o título da WWE está em linha Finn Balor agora o homem e não o demónio enfrenta The Fiend a nova personagem de Bray Wyatt e depois no main event de domingo então temos o muito aguardado Elimination Chamber feminino exclusivo do Smackdown Bianca Belair Bayley Paige Sasha Banks Carmella e Zelina Vega encontram-se num combate então para determinar quem tem uma oportunidade pelo título feminino do Smackdown na Wrestlemania também e por fim o combate intermarcas que não poderia deixar de ser a representar o Monday Night Raw a equipa turbulenta de Becky Lynch e Ronda Rousey tentam recuperar os seus títulos à frente das suas rivais Asuka e Karizane do Smackdown uma card a não perder no próximo domingo dia 8 de Janeiro é o primeiro pay-per-view da Road to WrestleMania e entretanto as duas rivalidades crescentes aqui no Monday Night Raw Sami Zayn e Baron Corbin no meio do ring e por outro lado Matt Ridley e Bobby Lashley que também não se podem ver um ao outro ultimamente sobretudo depois dos últimos combates que tem tido ao longo das últimas semanas e Zayn na procura de fazer o tap-out a Corbin mas Corbin vai retirar atenção e Lashley agora a concentrar-se no meio do ring atenção atenção semi Zayn e Corbin com um Lariat uma direita ali perigosa e agora e agora é Zayn e Corbin eles os dois vem cá para fora e atenção Matt Ridley procura de submeter Bobby Lashley com um armbar dois ex-competidores da MMA reviveram um pouco essa fase das suas carreiras semana passada dentro de um apropriado steel cage match um ambiente que lhes é bastante natural a lutar dentro de uma jaula atenção parcial e que Lashley poderia estar pronto para o Dominator Riddle a tirar Lashley lá para fora e volta a ser enviado para dentro do ring Bobby Lashley Sami Zayn com um Blue Thunder Bomb cá fora e Matt Riddle vai plantar ali Lashley Norlite Suplex não chega sequer ao dois Lashley muito resistente como sempre uma besta sem dúvida Bobby Lashley atenção Zayn ali Zayn com um dropkick nas costas de Corbin vai lá acima Zayn agora talvez a pensar duas vezes agora que Corbin foi lá para fora atenção Zayn planta Riddle e atenção Zayn aqui com a submissão em Riddle a tentar submeter o mestre técnico ele próprio que é Riddle e Zayn poderia ter aqui um upset do século Corbin no entanto rola para dentro do ring aqui um pontapé bem aberto nas costas de Zayn e Lashley a tentar ali submeter Corbin mas faz o rope break Lariat agora Corbin wow bastante inovador o inaugural campeão dos Estados Unidos Corbin é um grande striker ele que é um antigo Golden Gloves champion agora Zayn e Riddle atenção Riddle ali com o pontapé em cheio no peito de Zayn e atenção vejam aquele vertical suplex lindíssimo com o apoio das cordas de parte de Lashley vai procurar o pin agora em Corbin 1 2 3 não por pouco por muito pouco que a Lashley não garantia o bilhete dourado digamos assim para o Elimination Chamber entrar em último lugar e faria com que Corbin fosse um dos primeiros homens a entrar no combate Atriddle descansa um pouco lá fora agora Corbin agora vai envolver Lashley plantou e mais um strike agora Zayn alright suplex release e Riddle vai continuar o trabalho em Corbin com gut wrench suplex um atrás do outro este é o segundo e agora release Rotom Sami Zayn vai atrás de Lashley e atenção agora pode ser o fim para Corbin com o Broderick 1 2 3 não Baron Corbin pela segunda vez nesta noite muito muito perto de ver o fim dos seus dias no pun intended e atenção Spitting Hill kick perigosíssimo ali de Riddle e Corbin Corbin vai envolvê-lo numa submissão e atenção Zayn Zayn ali a quebrar a submissão caso contrário eu penso que Corbin poderia ser boa noite para ele depois daquele vertical suplex e daquele Broderick e atenção hell of a kick de Sami Zayn em Bobby Lashley mas Sami Zayn a acusar alguma exaustão a não conseguir capitalizar já já mas mesmo assim vai tentar ainda o pin parece-me será agora o suficiente para deixar Lashley no chão 1 2 não Lashley sobrevive aquele hell of a kick impressionante e foi algo que abriu a testa de Lashley também a atenção agora Zayn está a sentir Zayn A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, planta Lashley Cara primeiro no meio do ring Ele ia pisotear a cara de Lashley Sem qualquer tipo de dó Deixa que ir um ombro em cima do peito de Lashley Procura o pin agora Zane Um Dois Não, foi por muito pouco Zane bastante frustrado agora E com razão, eu diria E atenção Um super German release Por parte de Lashley Em Zane Procura o pin Um Dois Não Como é que Zane sobrevive àquilo Senhoras e senhores E isto E isto ainda não tem a carnificina Do Elimination Chamber Como estrutura Nem sequer Batista E Brock Lesnar Para o turnê Isto ainda mais perigoso E atenção agora Riddle Planta ali Zane Com um Brain Buster Oh e atenção Zane à procura de roubar Uma aqui contra Riddle Riddle escapa Quatro dos maiores competidores Do Monday Night Raw Lutam esta noite À procura de garantir Uma posição vantajosa Dentro do Elimination Chamber Um extraordinário main event E atenção agora Zane Snap suplex Riddle cria a separação Riddle com um ponto a pé Na orelha de Zane Agora a procura de submissão Zane coloca a mão na corda Para fazer o rope break Tirado lá para fora Zane He got a riddle German release And Corbin Procurou o pin Atenção Lashley agora Um Dois Não Corbin sobrevive Impressionante Lashley frustradíssimo agora E atenção Press slam No joelho De Lashley E atenção agora Zane e Riddle A tornar isto numa rixa Pessoal cá fora Baron Corbin a dominar Lashley ali Impressionante Absolutamente impressionante Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E agora há tudo a tornar-se muito pessoal entre dois pares de homens. É uma rixa persistente. A única maneira de ganhar um fatal four-way match, apesar de não haver desqualificações nem count-outs, é dentro do ring. Por pin ou submissão. Blue Thunder Bomb de Zane em Riddle. Do lado fora do ring. Atenção. E atenção, agora é Riddle. Quem é aberto ali por Zane? Zane já abriu a testa de duas superstars. Primeiro Lashley, agora Riddle. E atenção, Riddle atira Zane para dentro do ring. E agora pode ser um momento decisivo. Atenção, Riddle. Mata Zane. Vai procurar o pin. Não. Release. German release. Procura o pin agora. Será suficiente para deixar Zane no chão. Um. Dois. Três. E agora sim, Matt Riddle consegue a vitória. E desta feita. E desta feita, senhoras e senhores. Garanta então que é a última entrada no Elimination Chamber Match. Neste domingo. Tendo uma grande vantagem, sem dúvida, à frente das outras cinco superstars. E Sami Zayn será um dos dois primeiros a entrar no combate. Sendo que o segundo lugar será ou para Brock Lesnar ou para Batista, que não estiveram envolvidos neste combate. E depois então, o terceiro, quarto e quinto serão distribuídos entre Baron Corbin. Ou melhor, o terceiro e quinto serão distribuídos entre Baron Corbin e Bobby Lashley. Parabéns a Matt Riddle por esta grande vitória. O Original Bro continuou a ter vitórias entre as visões aqui na Road to WrestleMania e no Money Night Raw. E tem sido extraordinário para ele. Não se esqueça de acompanhar o SmackDown às sextas, o Raw às segundas e, obviamente, o Elimination Chamber este domingo, senhoras e senhores. E todas as outras sextas no canal. E é isso. Fiquem bem. Beijo, abraço, muitos pedaços e até à próxima.